Música Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira, mais um dia de vídeo aqui no canal E hoje eu quero, antes de mais nada, avisar vocês que depois de muita gente me cobrando Vai ter encontro do Tradutor Iniciante Dessa vez o encontro vai ser um pouquinho diferente Eu não estou querendo fazer dentro de um restaurante Porque da última vez a mesa ficou muito longa E quem estava numa ponta não conseguia falar com quem estava na outra Eu quero algo assim, que as pessoas possam interagir mais Eu sei que cada um tem o seu grupinho As pessoas têm mais afinidades com umas do que com outras Mas eu acho que o legal é essa troca Então vai ser em um lugar diferente E para conseguir fazer isso, eu preciso muito Que vocês passem no blog e respondam a pesquisa que está rolando até o final dessa semana Ok? O link para você responder a pesquisa está aqui embaixo na caixinha de descrição do vídeo Então clica lá, se você ainda não respondeu, responde E outro detalhe, o encontro não se limita só ao Rio de Janeiro Eu abri dessa vez para Rio de Janeiro ou São Paulo Então o lugar que tiver maior número de votação vai ser onde vai ocorrer o evento Mas agora vamos direto ao assunto que eu tenho certeza que vocês estão interessados nesse assunto de hoje Que eu nem falei porque eu sei que vocês já olham no título antes, né? Então vamos lá Na minha faculdade não teve matéria sobre tradução O que eu faço agora? Gente, é simples Agora vocês vão ter que procurar um curso por fora Para poder estudar o que vocês não aprenderam na faculdade Já que não teve nenhuma matéria sobre tradução Algumas universidades oferecem disciplinas optativas Para você poder fazer algumas matérias Ter um pouquinho de noção de como funciona a tradução, o mercado, enfim Outras universidades nem isso oferecem E eu sei muito bem o que é isso Porque quando eu estava fazendo vestibular Na época eu não encontrei nenhuma universidade aqui no Rio de Janeiro Que oferecessem alguma disciplina de tradução E aí eu acabei mudando de área Mas enfim, minha história vocês já conhecem Então se você também está nesse dilema Se você está terminando a faculdade de letras Ou se você já terminou Ou se você vai começar e já percebeu que não tem nenhuma matéria sobre tradução na grade A dica que eu dou para você é Procure um curso de tradução por fora Se você já terminou a sua graduação em letras E quer fazer algum curso de tradução Quer se especializar, quer ser tradutor, não quer ser professor A minha dica para você é que você faça um curso de pós-graduação Como você já tem a graduação, você pode fazer após Legal, vai ser uma especialização É um diploma a mais que você vai ter Então eu acho uma opção bacana Se você ainda está cursando Se você ainda vai cursar Se você não tem um diploma de graduação ainda A minha dica para você é que você faça um curso livre Um curso por fora Onde você possa aprender um pouco sobre as técnicas de tradução E aí você pode aprender também sobre a área da tradução lá que você gosta mais Se é área médica, gastronomia, jurídica, audiovisual Enfim, aí é você que vai escolher Outro detalhe também, eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos atrás Eu não lembro exatamente em qual É que se você já tem afinidade com uma área Se você gosta de uma determinada área Faz um curso naquela área E aí você vai ver se você realmente gosta daquilo Se você não gostar, você vai e faz outro Se você tem dúvida também sobre cursos de tradução Você não tem certeza que você quer trabalhar com tradução A minha dica é Não faça um curso nem muito longo, nem muito caro Faz um curso num valor mediano E que não dure tanto tempo Por quê? No curso você já vai ter noção se você vai gostar de trabalhar com tradução E aí não tem o risco de você fazer um curso gigante De passar anos estudando E depois você falar assim Ah, mas não era isso que eu queria, não gostei E aí foi dinheiro, foi tempo, foi todo o investimento que você fez Jogado por água abaixo Mas Laila, como é que eu vou encontrar esse curso? Como é que eu vou saber que curso que eu tenho que fazer? Calma, é muito simples Existe um site de busca muito conhecido, muito amigo nosso Que é o Google Você pergunta pra ele, ele sabe quase tudo Então você vai procurar ali Curso de pós-graduação de tradução Cursos de tradução, cursos livres Cursos de tradução para dublagem Cursos de tradução para legendagem Enfim, você vai usar a palavra-chave que você quiser Pra fazer essa busca De acordo com o seu interesse E ali você já vai ter uma lista de cursos Que oferecem o curso voltado pra aquele interesse que você tem Outra dica que eu dou pra vocês também É assistir um vídeo que eu fiz já tem um tempinho Falando sobre os cursos que eu indico O link desse vídeo eu vou deixar aqui embaixo Na caixinha de descrição Já pra dar uma ajuda pra vocês Mas no Google vocês vão procurar De acordo com a palavra-chave que for do interesse Tá bom? Esse também é um detalhe de um bom tradutor Se você quer ser tradutor Você tem que saber como pesquisar as coisas E como encontrá-las em sites confiáveis Mais uma dica aí, grátis, hein? Então a minha dica pra vocês é essa E eu quero aproveitar também E agradecer o pessoal que participou do webinar Na semana passada Na terça-feira passada Sobre a profissionalização do tradutor Onde eu falo justamente sobre essa questão De você estudar De você buscar mais conhecimento E de você querer melhorar sempre Quem não conseguiu assistir esse webinar E tiver interesse em assistir Enfim Entra em contato comigo Ou deixa aqui embaixo nos comentários Que a gente pode tentar ver uma representação Vamos colocar assim Uma segunda edição desse webinar Por fim Você já conhece o Padrim? Ainda não conhece o Padrim do Tradutor Iniciante? Tá perdendo tempo Agora tem novidade Você quer apoiar o Tradutor Iniciante? Você gosta do blog? Você gosta do canal? Gosta das dicas? Então você tem que conhecer o Padrim do Tradutor Iniciante Eu já fiz um vídeo apresentando o Padrim para vocês E também tem o site Você pode acessar Padrim.com.br Barra Tradutor Iniciante Ou clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo Na caixinha de descrição Façam como a Tauana A Tauana já é uma apoiadora do Tradutor Iniciante E esse vídeo que vocês estão vendo apenas agora A Tauana já viu antes de todo mundo Sem falar de outros benefícios mais Que os apoiadores do blog também tem Se você ainda não conhece Acessa lá E veja os benefícios que você pode receber Mesmo que você não queira ser um apoiador do blog no Padrim Você continua tendo todas as dicas do blog, do canal Tudo como você sempre teve A grande diferença É que quem é apoiador do blog no Padrim Tem benefícios a mais Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo de hoje Deixe o seu joinha aqui Porque isso ajuda na divulgação do canal E fica lá nos seus favoritos também Quando você quiser relembrar essa dica Você tem lá nos vídeos que gostei Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Para ficar por dentro das dicas E já ia esquecer, hein? Na semana que vem Tem bate-papo ao vivo Online Aqui no Youtube Então já dá uma olhada no link Que eu vou deixar aqui embaixo Para você ficar atento Se você estiver inscrito Na hora que começar o bate-papo Você recebe a notificação Um grande beijo para todos vocês Muito sucesso E até o próximo vídeo Tchau, tchau!